Música Natália, a gente está no mês de setembro, que é o mês que é alusivo à campanha Setembro Amarelo, que é uma campanha que trata especificamente sobre a prevenção do suicídio, que infelizmente, infelizmente, tem acometido centenas de milhares de pessoas no mundo inteiro, e o Brasil não está fora desse ranking, o que é pior. A gente tem visto muitos casos de suicídios aqui no Brasil, tivemos vários já aqui no município de Altamira, e é uma coisa que chama a atenção das pessoas, porque ninguém consegue entender o que acontece na cabeça de alguém e de uma hora para outra ela comete suicídio. O problema é que não é de uma hora para outra, né? Esse é que é o problema. Sim, exatamente. Geralmente, as pessoas que chegam a um ato tão extremo como esse, elas estão numa tentativa desesperada de tirar algum tipo de sofrimento intenso que essa pessoa esteja passando. Então, muito possivelmente, vários sinais foram dados ao longo do sofrimento dessa pessoa, alguns sintomas de transtornos mentais, e pode ser que isso ou não tenha sido levado a sério pelas pessoas com quem aquela pessoa conviveu. Esse rolê, né? Familiado, amizade. Exatamente. Ou pode ser que talvez a própria pessoa não tenha procurado algum tipo de acompanhamento especializado também. Então, geralmente, não é mesmo de uma hora para outra, mas são situações que chocam muito a gente, que chocam muito a sociedade, e que precisam de um acompanhamento especializado nos profissionais da área da saúde mental. Os sintomas que a gente costuma utilizar como parâmetros para um diagnóstico de depressão, né? Por exemplo, humor triste, né? Ou uma variação de humor, irritabilidade, então a pessoa fica irritada, pode ficar um pouco mais agressiva em palavras também. Então, tem alguns critérios que a gente utiliza na área da saúde mental para a gente fazer esse diagnóstico. A grande questão é a dificuldade com que esse assunto é tratado na nossa sociedade. Ainda é um tabu muito grande falar sobre isso. Outros preconceitos também ainda na nossa sociedade, né? De quem vai a psicóloga, psiquiatra, é maluco, não precisa, né? Então, a gente precisa realmente, essa campanha do Setembro Amarelo é muito importante também para a gente desmistificar alguns conceitos em torno do sofrimento mental. Então, por exemplo, uma pessoa que comete um suicídio, ela pode ser que não tenha ideia do que está causando aquele sofrimento. Algumas pessoas relatam um vazio existencial, né? Um buraco interno, nada satisfaz. Então, na terapia, no acompanhamento, às vezes, também necessário com a medicação, quando são casos graves, né? Como geralmente os de suicídio são, a gente consegue ir fazendo junto com o paciente esse acompanhamento e chegando algumas respostas ele mesmo. A gente tende a observar que, com o avanço da tecnologia, né? Com o avanço da industrialização, com essa pressa, essa loucura desenfreada que é a vida das pessoas hoje, as pessoas migraram do campo para as cidades, estão cada vez vivendo em espaços menores, né? São casas menores, apartamentos menores, muitas pessoas dividindo o mesmo espaço, pressão por trabalho, isso tudo colabora, né? Sim, colabora, principalmente aumentando a ansiedade, né? Então, a gente começa a se cobrar mais, a gente começa a ser mais cobrado, tanto da sociedade quanto do trabalho, por exemplo, da família, dos amigos. Desemprego, por exemplo. Desemprego, com certeza, crises econômicas, isso tudo influencia. Mas o que a gente também precisa considerar é que, em relação a essa questão da ansiedade, o aumento da ansiedade, ele também está associado a um aumento da depressão, né? Em grande parte dos casos. Então, quanto mais ansiosa a gente se sente, maior a possibilidade também de desenvolver um comportamento depressivo se não for corretamente tratado. De acordo com as informações de testemunhas, ela se jogou do prédio de 12 andares e sobreviveu após a queda, mas não resistiu aos ferimentos. Corpo de bombeiros e equipe de resgate e viaturas da Polícia Militar foram prestar apoio. Como se comportar diante de uma pessoa que está ali na iminência de cometer o suicídio? Porque isso já aconteceu com familiares, já aconteceu com amigos que chegam e presenciam aquela situação. E o que fazer? Como agir nesse momento? Sim, nesse momento, se você perceber que a pessoa está a ponto de cometer algum ato contra si própria, né? Então, tirar de perto todos os objetos potencialmente letais, faca, corda, arma de fogo, porque são os mais utilizados pelas pessoas que cometem suicídio. Mas também, um que é muito utilizado, é o abuso de medicação, né? O uso abusivo de medicação, porque medicação é algo que todo mundo tem em casa, então é de muito fácil acesso. O que tem que ser feito nesse momento? Afastar a pessoa de todos os métodos potencialmente letais. Pode ser que seja necessário chamar o SAMU, né? Mas sempre é necessário que tenham profissionais da área da saúde mental, né? Não são casos de polícia. É preciso que também tenham aquele profissional que saiba como conversar naquele momento. Não é uma conversa fácil, né? Não, não é. Isso fica pelo comediante, youtuber, o Whindersson Nunes, né? Que também divulgou recentemente que teve um quadro, passou por um quadro de depressão, depressão profunda, inclusive, né? Que foi muito bacana ele ter falado sobre isso, que é aberto para a sociedade, né? Que é uma pessoa que é extremamente popular, que mostra que depressão é extremamente democrática. Não existe essa de só vai atingir a classe A, B ou C, né? A gente precisa, sem dúvida. Ninguém está imune, né? Em algum momento da vida passar por um quadro depressivo, mas a gente precisa sempre conversar sobre isso, conscientizar para que a gente possa identificar alguns sinais, alguns sintomas nas pessoas próximas a gente, porque geralmente essa identificação é feita por quem está ali próximo, né? Percebe alguma mudança de comportamento, a pessoa começa a dormir muito, dormir muito pouco. Então, tem alguns sinais da depressão que vão ficando claros a partir do momento que a gente fala mais sobre isso e que a gente naturaliza um pouco mais a forma de abordagem desses assuntos, né? Tem o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, é o número 188, funciona 24 horas por dia. Para quem em algum momento estiver com algum tipo de pensamento suicida, estiver precisando de algum auxílio, não tiver onde buscar, pode ligar para esse número. Tem alguns aplicativos também, né? Hoje em dia a gente usa tanta tecnologia, então também tem aplicativos ao nosso trabalho.